Vai câmera. Câmera foi? Pode bater, por favor. A sexibilidade, a ideia apareceu durante a montagem do Meu Nome Daniel. Meu Nome Daniel tem uma sequência em que eu conto um pouco sobre as minhas experiências afetivas e sexuais. E durante as conversas que eu e o Vinícius tivemos, na construção da narrativa do filme, a gente teve a ideia de fazer um filme falando só sobre a sexualidade de pessoas com deficiência. O tema do filme é um tema que ainda é muito invisibilizado, porque pessoas com deficiência em geral são invisibilizados. Sexo e sexualidade é um tema tabu para quem não tem deficiência, que dirá para quem tem deficiência. O senso comum acha que a gente não transa, que a gente não tem desejo, que a gente não pode ser desejado. E o filme vem muito de encontro a isso, para falar que a gente tem desejo, a gente quer transar e a gente quer ter uma vida plena, como as pessoas sem deficiência. Tchau, tchau.